Música Música Porque eu te amo Eu te amo Música Música Vou levantar minha voz E ver minhas mãos Te adorar Este amor Quero estar nos céus Só feliz que me abra Quero estar Me abri em suas mãos Porque Deus te amou Oh, Deus te amou O Deus te amou Oh, 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 Deus te amou Que eu sou a palavra, que eu sou a palavra, que eu sou o teu amor. 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 Que eu sou o teu amor.